Não tem jeito, mas há um jeitinho que o brasileiro dá Pra descolar, manda molhar toda a mão que tenta bloquear E então, toda a mão é mão pra ajudar Ah, não tem jeito, mas há um jeitinho que o brasileiro dá E se emperrar, e o mundo parar A propina faz ele girar Ah, não tem jeito, mas há um jeitinho que o brasileiro dá Supondo, corjeta, cachê Caixinha, jeton e bichê Que abre os portões pra você Porque é propina Supondo, corjeta, cachê Caixinha, jeton e bichê Me abre os portões pra você Ah, não tem jeito, mas há um jeitinho que o brasileiro dá E se emperrar, e o mundo parar A propina faz ele girar Oh, meu Sobra galileu Pra ver o réu Ah, faz o galho quebrar Faz o guarda-se ler E o juiz E o juiz perdoar Porque é propina Subondo, corjeta, cachê Caixinha, jeton e bichê Que abre os portões pra você Porque é propina Subondo, corjeta, cachê Caixinha, jeton e bichê Que abre os portões pra você Agora são os políticos, vamos lá, gente Gente, tem alguém aí? Aí, aí Mas no coro tava todo mundo, né? São tudo fatos de miserável Jeitinho brasileiro É o jeitinho brasileiro Jeitinho brasileiro Tá vendo jeitinho brasileiro Jeitinho brasileiro Tá vendo jeitinho brasileiro Jeitinho brasileiro Tá vendo jeitinho brasileiro É o jeitinho brasileiro Tá vendo jeitinho brasileiro Tchau, tchau.